De volta à região metropolitana, nós temos uma cobrança do nosso calendário em Maranguapiú, em Paulista. Porque lá a comunidade reclamava, principalmente de um posto de saúde, onde não tinha água. Posto de saúde sem água, vizinhança também sem água. Esse carimbo tá aparecendo aqui agora de resolvido. Você vai entender por quê, porque muita coisa mudou depois do carnaval. O carnaval de Rosa foi diferente. Ela não precisou do caminhão-pipa. A torneira estava jorrando e a cisterna lotada. O dia a dia da comerciante mudou. Agora tá ótimo. É um dia com água fraca e a outra forte. Agora tá tudo derramando, você viu que tá tudo cheio aí e a água não para mais, né? Graças a Deus, né? A mãe de Rosa também está contente. A roupa agora não fica acumulada no tanque. Mas a maior alegria de dona Marlene é poder tomar banho sem se preocupar. Eu já caminhei hoje, já tomei banho. Coisa que não tinha, né? Tinha que pegar um baldezinho ali pra se molhar. E agora tá tudo derramando. E agora tá uma beleza. No dia 28 de dezembro de 2011, mostramos a falta d'água em Maranguape 1, em Paulista, pela primeira vez. Por causa do problema, o atendimento no posto da comunidade estava comprometido. A realização de pequenas cirurgias e o tratamento odontológico tinham sido suspensos. Em 16 de janeiro, constatamos a mesma dificuldade na unidade de saúde e nas casas. A Compesa prometeu que iria implantar uma nova rede de abastecimento no bairro. Durante todo o tempo que a comunidade ficou sem água, o que mais chamou atenção nas nossas visitas foi esta torneira do posto de saúde em Maranguape 1. Como ela vivia seca, vários atendimentos estavam suspensos na unidade. Eu tô até curioso pra saber se hoje tem água aqui. Vamos abrir. Olha só. Que beleza. A água tem à vontade. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos entrar no posto de saúde pra saber como é que tá o atendimento hoje por aqui. Agora os atendimentos voltaram. Hoje a gente tá... Se faltar um dia, a cisterna tá cheia. Então nós não ficamos a mercer de suspender alguns procedimentos por conta de água. Então as pequenas cirurgias, aquelas infectadas, voltaram a ser marcadas, entendeu? Heraldo esteve com a gente durante toda a nossa cobrança para resolver o problema da falta d'água. Foi ele quem fez a denúncia. Toda a vizinhança, o posto de saúde tá funcionando normal, a água. Agora não pode dizer que não pode fazer curativo, que não pode ter dentista, entendeu? Tá de parabéns. E agora a gente só falta colocar o carimbo pra dizer que tá tudo resolvido. Então peraí, que o carimbo tá aqui na mão, o calendário também tá aqui. Vamos resolver logo esse problema, então, pra não ficar nada pendente mais. Toma. Vamos carimbar. T3. Resolvido, então. Felicidade? Felicidade até demais. A gente tá alegre bastante. Graças a Deus. Felicidade até demais. Felicidade até demais. Obrigado.